E aí rapaziada, sabe que hora é essa? Hora do vloguinho, hora do vloguinho Rapaziada, eu não ia nem gravar isso porque sabe que horas são? Vou mostrar pra vocês a hora que é agora Olha só 3h54 da manhã rapaziada Por que que eu resolvi gravar isso pra vocês agora? Por que que eu tô falando baixo? Porque o cabeção tá dormindo Eu levantei pra ir no banheiro, pá, dar aquela mijada, tomar aquela água E do nada, do nada eu fui olhar ali fora, mano, a lua tá linda, linda A lua tá linda, vou mostrar pra vocês como é que tá a lua rapaziada Deixa eu ver se dá pra gravar pra vocês aqui, ainda vou dar zoom ainda, olha só Aí, tá, porra Olha só, ó, ali é a lua Deixa eu abrir o mar aqui Eu vou tentar dar um zoom na lua Pra pegar ela pra vocês, ó Vamos lá? Ó Olha só rapaziada Pera aí Deixa eu focar Olha isso, tropa Mano, olha a lua aqui de casa Eu vendo aqui de casa Olha essas imagens, velho Olha essas imagens Opa, foca, 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 foca Deixa eu tirar um zoom pra focar Deixa eu ir lá de novo Ó, focou, focou Pera Pera Mano, olha isso A vista Dessa câmera, mano Da lua Ah, cadê, cadê? Olha isso, rapaziada Pera que vai focar de novo Foca, foca, foca Ó, tirei mais o zoom Mas olha isso É porque eu tô mexendo muito Olha que lua linda Deixa eu tirar o zoom Deixa eu voltar pra cá Ah, Thiago Isso é mentira Você tá editando por cima Olha a distância Que eu peguei É mentira? Não Tá aqui Meu pezinho de babosa Que eu sempre mostro Deixa eu ligar essa luz aqui Minha humilde residência Minha humilde residência Esse aqui é o vlog, rapaziada Mano, eu tinha que dar um jeito É porque não tem como Sair pra essa Pra essa área aqui, ó Aqui tem um negócio Que não tem como Sair pra essa área aqui Porque se eu tivesse Como sair daqui E aqui vocês podem ver Que tem grade, ó Tem umas grades ali E eu tô pegando pra vocês No cantinho da grade Deixa eu ver o que eu faço aqui Pera aí Vou tentar pegar de novo Sem se mexer muito Sem se mexer muito Cadê? Ó Ó, ela tá ali, ó Vamos lá Vamos lá de novo, ó Vamos lá de novo Lá na lua Lá na lua Ó Pronto Ângulo perfeito Deixa eu focar Mano, olha que imagem linda, véi Foca, por favor Vai, foca Olha que imagem linda Ela não foca Porque eu tô mexendo muito Parece que tem um buraco ali Não parece? Um buraco ali na lua Parece que tem um buracão ali Cara, mas é muito top É muito top, rapaziada É muito top Ó, de longe Ó, deu uma focadinha Vou focar mais ainda Vamos lá perto Lá perto, ó Foca, por favor Vai Ó lá, ó lá Focou, focou Focou Mano, muito lindo Muito lindo Olha isso Olha isso É lindo ou não é, rapaziada Mano, é muito lindo É muito top Ó o galo cantando Isso eu consigo ver aqui da minha casa Com a minha câmera, hein, rapaziada O galo que tá cantando é dali, ó Da madeireira Rosinha tá de boa Olha lá Tudo tranquilo Ó, vamos lá em Águas Claras Aqui é outra cidade, ó Mais longe ainda Vamos lá naquela luz E o que é aquela luz ali? Olha lá Não dá pra focar lá, não De dia dá pra ver melhor o que que tem lá Mas a câmera é muito boa o zoom dela, rapaziada Eu consigo pegar coisa muito longe, muito longe Muito longe mesmo Ó, lá no finalzinho Lá no finalzinho Vamos lá no finalzinho, ó Ó, lá no finalzinho Ó o cachorro Peraí Ó o cachorro vindo Ali é o finalzinho da minha cidade, ó Peraí, cadê? Nem sei onde que eu tô mostrando mais Aquela parte ali, ó É, aquela parte ali é o finalzinho da minha cidade, ó Finalzinho E a gente consegue ir lá, ó Ah, a gente foi na lua, não vai chegar ali Ó o cachorro passando Deixa eu voltar aqui Vamos tentar pegar o último zoom da lua? Não, vamos tentar não Já pegamos já Mano É muito top É muito top É top ou não é, rapaziada? Eu vou fazer mais vídeos com essa câmera pra vocês Só que o problema dessa câmera É que eu tenho que botar no computador Tenho que passar pro computador Editar Rederizar Pra poder jogar no YouTube Pelo celular não Eu já filmo e já faço tudo direto Mas eu vou fazer mais isso, beleza? Vou gravar mais com ela pra vocês Vou gravar mais com ela Então, junto é nóis Valeu Hora do vloguinho Hora do vloguinho